Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você tá no canal Doutor Inglês, e esse vídeo é pra você que, assim como eu, é um grande fã e também ficou de boca aberta depois de assistir o segundo filme da franquia Top Gun, intitulado Top Gun Maverick, que estreou no Brasil no último dia 26 de maio. O primeiro filme da franquia Top Gun, que no Brasil ganhou o título de Top Gun Ases Indomáveis, foi lançado em 1986 e rapidamente se tornou um marco da cultura pop estadunidense. O seu enredo girava em torno de um grupo de jovens pilotos que competiam entre si pra provar quem era o melhor piloto da escola de armas de caça naval da Marinha Norte-Americana, chamada Top Gun, uma instituição que existe de verdade até os dias de hoje. Entre esses pilotos se destacavam Maverick, personagem interpretado pelo Tom Cruise, e o seu grande rival Iceman, que, na história, era representado por Val Kilmer. Já a sua continuação, que ganhou o título de Top Gun Maverick, acontece 34 anos depois, quando uma nova geração de pilotos da elite naval estadunidense recebe uma missão extremamente arriscada, e pra se prepararem pra ela, são treinados pelo agora Capitão Maverick. Além de acrobacias aéreas sensacionais, uma das partes que mais chama a atenção dos fãs de Top Gun ao redor do mundo é os codinomes militares dos pilotos. Esses codinomes são como apelidos, e não são escolhidos pelos próprios pilotos, mas sim pelos pilotos integrantes do grupo ao qual ele pertence. Esses codinomes podem ser bem-humorados ou não, mas via de regra eles sempre se remetem a uma característica marcante da personalidade de cada piloto. Como esses codinomes são muito interessantes e são todos em inglês, eu decidi explicar pra você o que cada um deles significa. Agora, cuidado! Esse vídeo contém spoilers, por isso, se você ainda não assistiu Top Gun Maverick, salva esse vídeo em assistir mais tarde, assiste o filme e depois volta aqui pra saber tudo sobre os codinomes dos pilotos. E antes da gente começar, você já sabe, né? Vai lá e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, ativa as notificações e já deixa o seu like no vídeo. E lembra que o Doutor Inglês também tá lá no Spotify. E pra ouvir todos os conteúdos aqui do canal por lá, basta seguir o Doutor Inglês Podcast. Só mais um recado. Se você tá pensando em começar a estudar inglês, mas não tem tempo de frequentar aulas presenciais, eu te convido a conhecer o meu curso Desvendando o Inglês, que tá no link aqui da descrição ou dos comentários do vídeo. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o curso. Tenho certeza que você vai gostar. Let's go! Vamos começar pelo personagem principal, o Capitão Maverick. Se a gente procurar em um dicionário, a gente vai descobrir que Maverick é uma palavra usada pra se referir a uma pessoa que se recusa a seguir regras e que não se deixa influenciar por ninguém. Tudo a ver com o personagem do Tom Cruise, não é mesmo? Já o seu rival Iceman, que em Top Gun Maverick ocupa o posto de Almirante, que é a patente mais alta da marinha estadunidense, ficou conhecido no primeiro filme pela sua arrogância e frieza, características que ficaram registradas no seu codinome, que em português significa literalmente Homem de Gelo. Ainda sobre o primeiro filme, um dos personagens mais queridos do público era o copiloto e melhor amigo de Maverick, conhecido como Goose. Goose, em português, significa ganso. E não existem, assim, muitas explicações sobre o porquê da escolha desse apelido pro personagem. Uma das razões pode ser, de repente, o pescoço comprido do ator Anthony Edwards, que interpretou o personagem lá em 1986. Vai saber. Partindo pra nova geração de pilotos que aparecem em Top Gun Maverick, vamos falar um pouco sobre o personagem Rooster, interpretado pelo ator Miles Teller. Rooster, que em português significa galo, é, na verdade, filho do piloto Goose, lá do primeiro filme. Pegou a referência? Goose, Rooster, ganso, galo. Uma boa sacada, né? Durante o filme, Rooster rivaliza o tempo inteiro com Hangman, personagem interpretado pelo ator Glenn Powell. Hangman, em português, significa carrasco, e tem tudo a ver com o personagem de Powell, que acaba salvando a dupla Maverick e Rooster ao derrubar um caça-inimigo que estava perseguindo eles na batalha final do filme. Além de Rooster e Hangman, a equipe de pilotos de Top Gun Maverick também é composta por Phoenix, personagem interpretada pela atriz Mônica Bárbaro. Phoenix é uma recruta determinada e inteligente, mas não se tem muitas informações sobre a origem real do seu codinome. Há quem diga que ele é uma referência à cidade de Phoenix, no Arizona, de onde supostamente a piloto viria. Outras pessoas falam ainda que o seu nome se remete àquele pássaro mitológico que renasce das cinzas e que em português a gente chama de Phoenix. Outro piloto da nova geração de Top Gun é Payback, interpretado pelo ator Jay Ellis. Payback, em português, significa vingança, mas essa característica não fica evidente no personagem durante o filme. Talvez, e aqui é a minha opinião, eles tenham usado esse codinome Payback por conta da característica do personagem de não desistir nunca, não importando o quão difícil a missão fosse. Por último, temos os personagens Fanboy e Bob, interpretados respectivamente pelos atores Danny Ramirez e Louis Pullman. Supostamente, Fanboy, que em português seria algo como menino que é fã, tem o seu codinome escrito no seu capacete usando a mesma fonte da franquia Star Trek, mostrando que ele seria um grande fã dessa série. Já o codinome Bob não tem nada de mais e é somente a abreviação do nome Robert. Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado de saber o que significam os codinomes dos pilotos de Top Gun Maverick, porque, eu não sei você, mas eu ainda vou assistir esse filme várias vezes. Aproveitando, deixe aqui nos comentários ou ainda lá nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no quadro, o que você gostou mais do filme. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Nos vemos na semana que vem com mais um conteúdo inédito aqui no canal Doutor Inglês. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on! Tchau! Tchau!